Suja lençol pra quê? Paga motel pra quê? Se tem um beco na favela Casatava, casatava Pode nós sugueta a chata dela Becudei na casatava Pode nós maltratar a chata dela Casatava Pode nós sugueta a chata dela Becudei na casatava Pode nós maltratar a chata dela Becudei na casatava Vou te levar pro beco do beco Usando a casatava Vou te levar pro beco do beco Usando a casatava Vou te levar pro beco do beco Usando a casatava Pode nós suja lençol pra quê? Paga motel pra quê? Se tem um beco na favela Casatava Pode nós sugueta a chata dela Pode nós maltratar a chata dela Pode nós sugueta a chata dela Casatava Pode nós maltratar a chata dela Casatava Versão 1 brasileira Só poesia pelas emocionadas Se for pra por O bravo de casatava Pode suja lençol pra quê? Paga motel pra quê? Se tem um beco na favela Casatava Pode nós sugueta a chata dela Becudei na casatava Pode nós maltratar a chata dela Pode nós maltratar a chata dela Casatava Casatava Vou te levar pro beco do beco usando a casatava Vou te levar pro beco do beco usando a jantaba Vou te levar pro beco do beco usando a jantaba Quanto já nem sol pra quê? Paga motel pra quê? Se tem um beco na favela Aqui nós fugueta a chota dela Aqui nós maltratar a chota dela Aqui nós fugueta a chota dela Aqui nós maltratar a chota dela Rede de terra da caixa Versão 1 brasileira Só poesia pelas emocionadas Rede de terra da caixa O bravo de terra da caixa Quanto suja a lençol pra quê?